Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? É com muita felicidade que eu gravo mais um vídeo com a entrevista de mais um aprovado pelo Psicologia Nova. Nós prometemos e nós cumprimos. Temos o primeiro lugar do concurso da Prefeitura de Terezina, Olavo, Olavo Almeida, está aí, participou do nosso grupo do WhatsApp, inclusive, e ainda temos a fase de títulos, é verdade? No entanto, a dianteira do Olavo é tão grande, tão grande que isso não ameaça. Primeiríssimo lugar, mais do que merecido, parabéns, Olavo, antes de tudo, e vamos começar aqui a nossa conversa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de qual foi a sensação de saber agora, em definitivo, que você é o primeirão, primeiro lugar desse grande concurso. O que você estava fazendo? Como é que você comemorou? Ou se vai comemorar ainda? O resultado saiu ontem, no finalzinho, praticamente, do dia. O que você pensou? Acabou a carreira de concurseiro? Como é que foi essa emoção? Fala aí pra gente. Oi pessoal do Psicologia Nova. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter passado nesse concurso. Estou me sentindo realizado, estou com aquela sensação de dever cumprido. Bom, e eu estava bastante ansioso, pra falar a verdade, né? Porque eu sabia que minha nota tinha sido boa, mas ao mesmo tempo eu não sabia como tinha sido a nota pro resto do pessoal. Tinha a questão da redação, né? Que eu estava achando que eu sempre podia correr o risco de fugir ao tema ou algo do tipo. E no dia eu acordei já entrando no site da FCC e quando eu cheguei no trabalho eu fiquei atualizando o site. E aí acabou que não saiu de manhã. Aí à tarde eu fui trabalhar na clínica e depois do atendimento eu resolvi olhar o site. E fui lá, fiquei muito feliz, muito feliz. Já falei pra minha colega da clínica, já falei pro pessoal do WhatsApp, meus amigos. E quando eu saí eu fui jantar, fui comemorar com meus amigos, nada muito extravagante. Porque no dia seguinte eu tinha que ir trabalhar também, né? Mas continuo comemorando, digamos assim, por dentro. Estou muito feliz e tudo mais. Bom, e em relação a acabar a carreira de concurso, de concurseiro, eu não sei. Por enquanto eu vou descansar, vou curtir, vou trabalhar, né? Era uma área que eu tinha interesse de trabalhar. E se aparecer um concurso bom, talvez na área do judiciário, eu faça também. Vou comprar o curso do psicologia nova pra me preparar melhor. E é isso aí. Segunda questão, tão importante quanto a primeira. E eu sei que muita gente vai assistir a esse vídeo pensando nessa questão. Claro, eu tenho a obrigação de fazer. Olavo, como que você se preparou pra esse grande concurso? Eu sei que você vem de um conjunto de aprovações relativamente recentes. Passou na EBSER, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso também. Mas como é que foi a sua preparação? O tempo é seu, o vídeo é seu. E tá todo mundo ansioso, esperando aqui pra saber qual foi a sua estratégia utilizada pra essa grande aprovação. Bom pessoal, em relação às minhas estratégias pra passar nesse concurso, vou tentar contar uma historinha de como tudo começou, né? A gente tinha a expectativa de que esse seria um concurso bom, que seria um dos últimos concursos do ano, dos últimos anos. Então eu tava bastante motivado. Era uma área que eu queria trabalhar. Então eu vi que tinha 18 vagas e de que era super possível, né? Então eu fui atrás de fazer por onde. Então eu entrei no preparatório presencial aqui em Teresina, que tinha as matérias portuguesas, informática, matemática e o específico de psicologia. Português eu já tenho um pouco de facilidade. Informática eu achava que eu tinha facilidade, mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia muita coisa, então eu tive que me dedicar bastante, né? Assim como pra matemática também. E em relação ao específico, a gente tinha uma aula por semana e aos domingos. Então eu ficava estudando em casa psicologia, ficava estudando suas, fazendo questões, e eu não tava tão satisfeito com o meu resultado, por exemplo, nas questões de suas. E aí eu fui procurar uma maneira de complementar isso. Coloquei no Google o nome dos assuntos pra ver se eu achava um artigo e de repente eu descobri o Psicologia Nova. E aí eu me matriculei, comecei a assistir as aulas bastante detalhadas, do jeito que eu tava precisando, né? Comecei a fazer meus esquemas e foi muito legal. E assim, eu sempre me mantinha motivado a estudar, a traçar uma meta todos os dias. Sempre que eu tinha as tardes livres, eu ficava estudando, traçava a meta de estudar determinado assunto, determinado tópico, assistir determinado vídeo-aula de um assunto novo. E assim, sempre respeitando meus limites de tolerância, da minha concentração. Sempre respeitando o meu cansaço, se eu tava cansado, eu tinha que dar uma pausa. E assim eu estudava durante a tarde. À noite, eu sempre procurava fazer uma atividade física. Ou eu ia jogar vôlei, ou eu ia pro Parque da Cidadania, correr, bater uma bola com amigos. Enfim, liberava a serotonina, que também eu precisava desse prazer diário. E quando eu voltava pra casa, eu começava a resolver questões. Ou eu terminava de assistir uma videoaula, ou estudar determinado assunto, ou eu tinha que me testar, né? Fazer questões da FCC, ou fazer questões de um assunto que eu não dominava ainda, que eu ainda tava inseguro e tal. E era mais ou menos assim a minha rotina e minhas estratégias. Tá certo? Espero que eu tenha contemplado as perguntas. Olavo, fala sério pra gente. Deu vontade de desistir? Em algum momento você pensou, não, isso não é pra mim, vou parar, não dá muito certo, acho que, sei lá, vou vender miçanga na praia. Fica um pouco complicado. Vou fazer clínica, vou ficar no concurso que eu já passei. Deu essa vontade, esse desânimo? Você teve apoio pra passar? Como é que foi isso? Dependeu do que esse equilíbrio emocional pra sua grande aprovação? Bom, eu não pensei em desistir em momento algum. Eu tava bastante motivado, eu tinha um bom mindset, que é aquela maneira como você programa sua mente. Então, eu sabia que eu tinha um objetivo de passar e que eu precisava acertar o maior número de questões pra eu ficar bem colocado, pra não depender dos títulos. Então, eu estava sempre motivado. E eu recebi ajuda dos amigos, da família, dos meus colegas de trabalho, que são meus amigos, claro. Eles sempre perguntavam, e aí, como é que tá estudando? Ah, muito bem. Isso aí. Também, às vezes, os meus amigos, eu tava precisando, por exemplo, tinha passado a tarde estudando, precisava, ei, vamos bater uma bola, vamos comer uma coisa, vamos comer um açaí. E todo mundo tava disponível. Isso é muito importante também. Bom, e a família também, né? Teve uma tia, minhas tias que me emprestaram tinta da impressora pra eu imprimir artigo, pra eu imprimir material. E, assim, por mais que eu tivesse motivado, claro que eu senti um pouco de ansiedade, que eu me senti um pouco inseguro, que eu senti um pouco de medo. Mas, querendo ou não, eu não sou uma pessoa tão ansiosa e eu faço um exercício cognitivo de pensar assim, poxa, eu tô me sentindo ansioso, eu tô com medo, por que isso? Eu acho que eu tô com medo de não passar, então eu tenho que fazer alguma coisa pra diminuir a probabilidade de eu não passar. começar, então eu vou estudar. Então, quando eu me senti um pouco ansioso, eu fazia exercício de respiração, estudava, praticava atividade física. E é mais ou menos assim que eu lidei com essas situações. Quando eu soube do concurso e tal, eu já tava com uma viagem marcada pro Rio, pras Olimpíadas, que era tipo o meu sonho. Então, isso meio que foi um dificultador, porque eu sabia que uma semana antes da prova, eu ia estar no Rio, passei dez dias lá, sabia que ia ser difícil estudar lá, né? E realmente foi, eu lá no Rio só revisei informática, alguns assuntos, mas como antes eu disse, né? Ah, tu vai voltar mais relaxado, vai voltar melhor, e eu acho que foi mais ou menos assim. Eu tentei me programar pra estudar a maior quantidade de assuntos antes da viagem, pra quando eu chegasse, eu só revisasse, eu só fizesse questões, né? E foi mais ou menos isso. Quando eu cheguei na prova, eu me deparei com uma prova boa. Fiquei até alegre quando eu comecei a ler as questões, porque o nível tava um pouco abaixo do que eu tinha estudado, né? Então, foi... Fiquei meio assim, ah, nossa, estudei mais e estou sendo cobrado isso. Mais ou menos um tempo, eu sei que conhecimento a gente não desperdiça, né? Querendo ou não, eu vou chegar no meu trabalho conhecendo suas, né? E isso é muito importante também. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Olavo, se você pudesse listar pra quem tá começando a estudar para concursos agora, e pra quem já tá numa carreira aí há um ano, dois, três anos estudando, uma lista de livros, materiais, cursos presenciais, online, o que você falaria? Fica bem à vontade, pode citar o que você quiser, fique bem tranquilo com relação a isso. O que você sugere que as pessoas prestem mais atenção na hora de estudar para concursos, como o concurso que você passou? Fala aí. Bom, em relação a essa lista de materiais, realmente é muito complicado a gente separar os materiais para estudar para um concurso, né? A primeira coisa que eu faço é ler o edital, imprimo esse edital, digamos assim, separo em partes, vejo o que eu já tenho de material para aquele assunto, quais assuntos eu não tenho nenhum material, começo a fazer uma busca pela internet. Eu faço, procuro artigos, livros, e às vezes eu acho, ah, tá em determinado capítulo de livro, eu vou na livraria, vejo se aquele capítulo é interessante, vejo se eu posso comprar o livro, às vezes eu compro o livro, mas ao mesmo tempo eu busco muito na internet, né? Então, existem apostilas e os cursos preparatórios, né? Me ajudaram bastante, tanto o presencial, que os professores me deram materiais, quanto o Psicologia Nova, que também tinha muito material. Então, a internet está aí para ajudar a gente, né? Tanto com artigos, quanto para a gente achar o livro certo, quanto para a gente procurar o próprio material. E é mais ou menos isso, é mais ou menos essa dica que eu dou, os materiais. Ok, quero suas considerações finais agora, meu querido. E aí, que legado que você quer deixar para as pessoas, para quem está te assistindo agora, para quem está em casa um pouco desmotivado, achando que não consegue? Meu Deus do céu! Concurso é uma coisa muito difícil, não tem como passar, eu tenho que estudar 5, 10 anos até passar. Que recado que você dá para essas pessoas? E suas considerações finais mesmo? A câmera é sua. Bom, pessoal, em relação às minhas considerações finais, né? Além de algumas dicas que eu já dei, de você traçar uma meta, de você estar sempre motivado, de você ter um bom mindset, né? Então, você sabe o que você quer passar, então vai fazer por onde? Vai procurar fontes novas para estudar. Além disso, a questão da atividade física, de você ter momentos de lazer, de intercalar intervalos de descanso, porque cada um tem o seu limiar de tempo de ficar concentrado, de ficar lendo assunto novo, né? Não estudar cansado, né? Se eu chegava cansado do trabalho, eu tirava um cochilo, né? Depois eu começava a estudar. E, além disso, a questão da ansiedade, né? Como eu falei, eu fiquei um pouco ansioso, inseguro e tal, e fazia, faço sempre, né? Já é costume, exercícios de respiração e exercícios cognitivos, né? São coisas simples. A gente se pergunta assim, ah, estou ansioso, estou me percebendo ansioso. Então, será que essa situação que eu estou vivendo agora é uma situação ameaçadora? Que o justifique, que essa ansiedade, muitas vezes, é exacerbada? Às vezes não, às vezes é só um medo de que algo aconteça no futuro, né? Então, se eu estava com medo de não passar no concurso, eu tinha que fazer algo para diminuir a probabilidade de não passar. Então, eu ia estudar, eu ia cuidar da minha saúde, eu ia fazer coisas que contribuíssem para a minha aprovação. E é isso que vocês têm que fazer também, né? E, além disso, tenha em mente que muitas vezes as coisas vêm no seu próprio tempo, né? No tempo certo. Eu acredito também na questão da sorte que eu tive, de cair coisas que eu tinha estudado. Por exemplo, poderia ter caído algum assunto estranho e tal, mas eu tive uma determinada sorte, eu tive a ajuda das pessoas e eu também tinha um pouco de experiência, né? Então, fiz faculdade na UESP, que me ajudou bastante, eu era dedicado. Então, essa bagagem ajuda a gente também. Então, muitas vezes, se você ainda é recém-formado, ainda é novinho e tal, às vezes as coisas vêm um pouco mais tarde mesmo, quando você tem mais experiência, quando você já teve uma experiência de trabalho, já conhece, digamos assim, o campo da psicologia, na atuação de verdade. Então, é mais ou menos esse o recado que eu tenho para dar para vocês, tá? E um abraço e até mais. Maravilha! Muito obrigado, Olavo! Obrigado mesmo de coração! Nós fazemos bons cursos para bons alunos, fazemos os melhores cursos para os melhores alunos e nós precisamos de alunos que nem o Olavo e que nem vocês que estão aí em casa nos assistindo para nos representar muito bem na hora da prova. Como eu sempre falo, nós fazemos e nós mostramos tudo o que nós prometemos, nós cumprimos. Está aí mais um resultado e dos aprovados ali na lista, na primeira lista, entre os dez primeiros, nove eram alunos nossos para você ter uma ideia. Então, tinha curso presencial, tinha vários cursos online que daqui a pouco vão dizer não, eu não estava preparando para esse concurso e tal. Todos competindo e nós levamos mais uma vez esse caneco. Foi ou não foi uma avalanche de aprovação? Bom, galera, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos cursos e concursos na área de psicologia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho